Quem canta seus males espanta, ouvir mais de mil músicas em três dias é o máximo. Foi o que aconteceu aí no 34º Concurso Brasileiro da Canção Japonesa que aconteceu na cidade de Curitiba, no Paraná. A maioria dos jovens hoje, niquês, mal falam a língua japonesa, mas cantam e interpretam maravilhosamente. Tudo isso, gente, é graças aos dichãs e as bachãs que imigraram, aos nossos antepassados que imigraram aqui para o Brasil. E hoje nós estamos aí arraigados da cultura brasileira e nós desfrutamos aí de tudo que eles construíram para nós. Os nossos agradecimentos a todos eles. E neste concurso participam desde crianças de 3 anos de idade até 90 anos de idade, gente. Amélia, mas é só os descendentes que podem participar de concursos como este? Não, você também pode participar. Basta fazer parte de alguma associação, de alguma comunidade japonesa aqui do Brasil, gostar da cultura japonesa, da música japonesa e cantar na língua japonesa. Então já vem aqui, gente, se inscreva aqui nesse canal e vem aqui comigo assistir aí ao concurso de música japonesa. e vem aqui, gente, se inscreva aqui no canal, Você é minha cunhada gritando. É? Minha cunhada. Os bastidores é tudo assim, olha. Todo mundo aqui contando notas. Aqui é o lugar dos jurados, olha. Desde aqui tem o presidente de jurados. Essa é a minha cadeira também. Nós temos três grupos de jurados. Olha os jurados aqui. Aqui é jurado de letra. Todos os cantores são julgados por letra também. Mas como agora é criança, daí não tem julgamento de letra. Aqui as gravações, né? É pra tirar a teima das letras. Às vezes o jurado coloca assim, que errou letra. Mas o cantor fala, eu não errei. Então a gente tira a teima com todos esses aparelhos aqui. Aqui, 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 o togei-san. Aqui, 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 sayonara. Tia Babon aqui, agora vai ser o meu sobrinho pra cantar. Tô aqui, esperando. Uhul! Oi, Edinho aqui, meu sobrinho Ed, você não ficou com medo de cantar, não? Não? Só no começo Só no começo? Você viu ali a sua irmã? Assim, quando você canta, você enxerga? O que você ganhou? Mostra pra gente O que você ganhou? Tudo isso? Assim, convidamos a todos para harmonizarem seus corações Neste primeiro momento de Iwa, que simboliza paz, beleza Voltando o ideograma de Iwa Amém, a paz e harmonia Neste, estando o ideograma de Iwa Olha que linda, ai gente, que bonitinha Viagens, então né Ai, querida, vem aqui mamãe Vem aqui mamãe, vem aqui mamãe Vem aqui mamãe, ó Ai, cara Ela, assim, é Ai, cara Olha, eu tô aqui com a Manoele, a Manoele, a Manu que ela acabou de cantar, né Manu? Manoele, você fica nervosa, tá em cima do pão? Não, não tem tempo. Estava tranquila? E quem fez esse vestido lindo e maravilhoso? Foi a minha mãe. Sua mãe? Você gosta de cantar. O seu pai aqui é japonês, né? E a mãe dela é brasileira, assim, né? Parabéns, Manoele. Agora é só esperar a classificação, né? Tem correndo aqui dela. Olha que linda! Gente, quem que fez esse daqui? Não é? Que linda, né? Olha ali! Olha ali! Eu tô aqui. Vai ali. Siga. Sextra. No! É! Eu tô aqui! O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL